Como é que é pessoal? Hoje vamos andar com a Toyota Land Cruiser, um passeio com a família, Baby Boss a bordo. Vamos hoje andar com a Toyota Land Cruiser, com a família. Baby Boss, está a dormir? Baby Boss. Tchau, tchau. 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 Já vamo le paparica buena casa da vó. Tchau. 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 Eu com a câmera aqui na boa vejo tudo perfeitamente. Tchau. Tchau. Pra quem tá a olhar pra mim, vê aí. Tem algo aí no rosto. Nem já. Tchau. 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 Bastante movimento hoje. Tchau. 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 Olá, tchau. Nessas alturas sem pandemia era o altura do Quilamba Motor Sport. Agora não é nada, tá tudo fechado. O guete está a ser apimentado, ainda não está pronto. Dá para ver o horizonte, o monte do caos. Dá para ver o horizonte, ainda não está pronto. A loja das máquinas, Kitair. Por exemplo, este carro, tem muitos acessórios aí. Quando for para mexer, precisa dar um salto aí. Eles até tem um reprodutor bem porreiro. Vai até aqui, uma tela e tal. Tem muitos acessórios esse carro. Tem mais uma loja, acho que é por aqui. Ou um pouco mais à frente, acho que é um pouco mais à frente. Mas ali também tem muitos acessórios desse carro. Este carro aqui está cheio de acessórios. E aí? Sim. Já. Olha a janela. Perder a carta da condução, isso sim. E o carro da instrução está a fazer o que é nessa faixa? Hum-hum. Hum-hum. Uhum Esse resort ficou resort da poeira Sim, já era Olha só, a reatacu-meu aqui a estrada É da chuva, a continuada? Sim O administrador dessa zona da bandeira É da chuva É da chuva É da chuva É da chuva E aí E aí E esse Corolla aí Tá indeciso Não ainda Não ainda E aí 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 Um caminhão aí a frente Já vai ocupar toda a estrada E aí 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 Já tem que ultrapassar nessa faixa Bem, aqui já vou parar de gravar Continua a gravar logo à noite Até vou no pé hoje Não dá para se sanificar Olha o jaguar Máquina Olha a população Aqui não é passadeira Não sei se a pedona já está aberta Parece que ainda está fechada O jaguar, acelera isso Olha a máquina E esse é o próprio jaguar Deu até uns 500 cavalos nesse carro Bem bala Vê só a largura do pneu Eita Eita Sapatova Este tem um motor V8 Está frio aqui Eita 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 E aí tudo jogando cruzado É iluminado aqui essa zona E aí Entramos na parte Olha a Hilux Compressor E temos aqui um acidente Tem um autocarro E pá, acidente em cadeia Tem umas carrinhas aí já todas partidas Aquilo é bateram em cadeia Nem a polícia, por isso que está estrangeiro também Tem aqui um Kia Também bateu Aqui já tudo raspado É só pelo lado, não é possível Não, é mais leve Isso aí Esse aqui mesmo é que bateu bem É Isso aí, pô Assim o que é mais acidente Mais uma vítima Que diz, depois só durarem os estados Os estados, que vão falar Obrigada, as negras Os pais voltarem a visitar Isso já está fazendo essa matéria Agora, a entrega também E aí E aí Obrigado.